Música Essa eu tenho que ver no vídeo depois Foi canelado? O que foi nessa bola? Olé! 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 Eita porra! Perdeu de chutar essa Tá louco meu! Perdeu essa Onde tá a bola? Pegou a bola Pegou as mãos Vai que é tu Eita! Tomou caneta do próprio companheiro Claro! Vai nela! Vai nela! Vai nela! Corre! O baixinho procurando o outro Último gol! Eu duvido que saia um gol do lado de lá Eu duvido que saia um gol do lado de lá Eu to falando que o cara não apanha nem o próprio time Pô! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Lateral! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Aí! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Pega essa bola, goleiro! Vai nele, João! Vai, João! Lima, CTBA! CTBA, Curitiba! Olha, no lance, cê vesgo! Tem que chutar mais baixo, você chuta três vezes na altura! Lima, CTBA, bate aí, vai aparecer no canal lá depois! Coloca lá o título lá, o joguinho de Nossa Senhora das Graças! Semana que vem tá no ar! Chuta a balança, goleiro! Olha aí, ó! Tio Lima zoando aqui também, é nóis! Ê, mas tá fraquinho! Amor essa! Fui! Ah, que valer! Só aí vem as bolotas, não tá as bolotas! Hum, Douglas! É, mas tá fraque! É, todos os que eles te午am já vai ter outra noite, covid, covid. É, eles até às filmes, covid!